vai contratar um amigo para trabalhar com você? Cuidado para não perder a amizade. Então, vou te dar uma dica aqui muito importante. O que você deve fazer na hora de contratar um amigo para trabalhar com você? Porque se você não fizesse o direito, você vai machucar o relacionamento, além de prejudicar talvez a sua imagem e o seu negócio. Uma coisa muito comum quando você está contratando um amigo é o seguinte. Você conhece a pessoa, você confia na pessoa, você gosta da pessoa. Então, vamos trabalhar junto. E aí, pronto. Aí você dá um cliente na mão da pessoa, você está precisando de ajuda para lidar com seus clientes. Você dá o cliente na mão da pessoa e confia que vai fazer tudo certinho a pessoa. E muitas vezes ela começa fazendo tudo certinho. Só que aí a pessoa tem um problema pessoal, por exemplo, ela tem alguma dificuldade, ela adoece, ou ela tem problemas em casa, e ela pisa na bola com o teu cliente. Ela começa a não fazer um trabalho tão bem feito. E aí o cliente começa a reclamar com você. E talvez você perca o cliente. E, lógico, vai ficar uma situação super, super ruim com o teu amigo e capaz até de você estragar a relação de amizade que você tinha. Tudo porque você tratou a pessoa como amigo quando deveria tratá-la como profissional. O que eu quero dizer com isso? Se você fosse contratar uma pessoa desconhecida, fosse fazer um processo de seleção, como seria esse processo de seleção? Você provavelmente analisaria com cuidado a ficha, o currículo, as qualificações da pessoa, faria uma, duas ou três entrevistas para realmente conhecer a pessoa e nas diversas situações que você sabe que ela vai enfrentar no trabalho. Diria para ela te dar exemplos claros de situações que ela viveu parecidas e o que ela fez naquelas situações. Avaliaria, portanto, a conduta, o jeito de se expressar e como a pessoa lida com problemas, como ela lida com reclamações, como ela lida com situações parecidas com o que ela vai enfrentar no trabalho. E você, logicamente, tiraria referências dessa pessoa também em termos de conduta e tudo mais. E, uma vez contratada essa pessoa, com certeza, na primeira semana, você daria instruções bem específicas e diria exatamente quais são as suas expectativas em relação ao cargo que ela está ocupando. O que você espera dela? Que tipo de comunicação você espera que ela tenha com você? Qual o compromisso que ela tenha com os clientes? Você deixaria bem claro quais são os seus valores, que você não abre mão no relacionamento com seus clientes, a importância da sua marca e tudo mais. Você faria exatamente assim, ou deveria fazer. Esse é o jeito certo. Daria treinamento e tudo mais, certo? Pois é, e às vezes com um amigo você não faz nada disso. Você no máximo dá o treinamento. Então, lembra, ao contratar um amigo para trabalhar com você, a sua responsabilidade é ainda maior, porque além da relação de trabalho, tem relação de amizade. Então, receba o teu amigo, faça. E deixa bem claro, olha, eu gosto muito de você, estou pensando em convidar você para trabalhar comigo, mas para a gente ter certeza que isso vai dar certo, eu quero fazer com você um processo completo de avaliação para saber se eu sou a empresa certa para você trabalhar e se você é a pessoa certa para fazer o trabalho que eu preciso. Faz sentido? E entrevista o teu amigo profissionalmente e deixa claro, se você resolver trabalhar com a pessoa, quais são as expectativas que você tem. Quais são as consequências das expectativas não forem cumpridas? O que você espera da pessoa, em termos profissionais? Mas, Fábio, se na hora que eu estou fazendo isso, você vai me falar, para com isso, me conhece, é meu amigo? Aí está um bom sinal de que não vai dar certo essa relação profissional. Melhor você continuar como amigo do que trabalhar com a pessoa. Porque numa relação profissional, a pessoa tem que estar aberta a receber suas instruções, tem que estar aberta a conhecer as suas expectativas, os seus valores e o que você espera dela no trabalho. E ela tem que conhecer as consequências se ela falhar. É uma relação profissional. Se ela achar que isso é bobagem, que você está perdendo tempo, fica amigo, mas não contrata essa pessoa, não pede para trabalhar com você. Agora, se ela se comportar profissionalmente no processo, é sinal que esse amigo é capaz de ser amigo e ser também um bom profissional, um bom parceiro, te ajudando a crescer os seus negócios. Essa dica é muito importante. presta atenção que ela pode evitar que você perca clientes e machuque relacionamentos com seus amigos. Aqui foi Fabio Marques e eu desejo a você saúde e sucesso sempre. Até a próxima!